O Valor de Maria, 1º de junho de 1995 Queridos filhos, o amor que eu tenho por vocês é imenso. A quem eu tanto quero, não posso deixar e nem deixo cair em armadilha feita pelo meu inimigo. Quero assegurar a todos que me amam de coração que os dias péssimos que vêm a toda velocidade, vocês nada irão sofrer, porque eu, Jesus, sou toda segurança. Sobre mim nada pode passar e nem tocar, pois quem estiver nas minhas mãos, nenhum justiceiro e nem o chefe deles, que é o diabo, poderá tocar em vocês, porque minha luz é garantia contra qualquer cilada deles. Bento, meu filho, valeu todo o esforço de vocês e outros que estão lutando por um mundo melhor. É assim que eu quero, que todos tenham vida. É tão lindo ver vocês num só caminho que é o meu. Como me sinto feliz, eu, o pastor e vocês sendo minhas ovelhas. Chegará o momento em que não terá mais lugar nenhum ruim. Para onde vocês quiserem ir, livres poderão andar para qualquer lugar. Não faltará comida e nem água da melhor que existe. Ela será a fonte de toda energia para todos que beberem. Não haverá mais guerra e nem sofrimento. Não haverá seca e nem pragas para matar a lavoura. Não haverá mais bandido e nem prostituição. Não haverá mais cabana e nem ranchinho. Todos terão sua morada digna como a de um rei. O mundo ficará como meu pai criou no começo. E nele, o diabo nunca mais pisará. Eu, Jesus, quero estar com vocês, no meio, assim como andei na terra quando nasci por Maria, minha doce mãezinha. Ela será também a mulher que ficará no meio de todos, com sua beleza e encanto. Quem duvidou dela irá sentir vergonha na hora da escolha. Pois quem desprezou a ela, desprezou a mim. Porque ela é minha mãe. E ninguém pode falar mal dela. Porque ela ainda continua sendo o meu primeiro sacrário. Foi no ventre dela que eu senti o amor perfeito que um outro não me deu. Cabe a ela este ponto mais alto por se tratar de minha mãe. Quando vocês, meus filhos, falam nela com amor, ela chora de alegria, porque queria que todos fossem iguais. Mas, infelizmente, tem os duros de coração, os filhos das trevas, que não conseguem enxergar a sua beleza feminina. Uma mulher que só deu amor. Se não fosse por ela, como eu iria nascer? Porque tudo tinha sido criado por meu pai. E ela, antes da terra ser feita, já estava no lado dele, como rainha. Meu pai pôs o nome mãe, que nem rima tem, porque ela é inconfundível. Não há outra. Existem muitas mães, mas nasceram com o pecado original. Ela não, para poder ser a minha mãe. Pois eu, Jesus, não poderia nascer em um ventre que estivesse com o pecado original, porque eu sou todo o poder, a luz do mundo, e eu não poderia vir de um ventre qualquer. Bento, meu querido filho, a ti eu passo este assunto, porque foi ela que te escolheu, quando estavas no ventre de tua mãe, pois ela te ama muito, como eu te quero. Nós dois, não nos separamos de ti, nem por um minuto. Obrigado, meu filho. Nós te amamos. Jesus Jesus Deus Deus